MÚSICA Viva Mariana! UMA PRIMA MARIAANA!!! É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é Ona, Viva Mariana, Viva Mariana É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é Ona, Viva Mariana, Viva Mariana É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é Ona, Viva Mariana, Viva Mariana É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é Viva Mariana, viva Mariana É uma, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez, é Viva Mariana Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola Mariana Mariana conta um, é um, é um, é uma, 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 é uma Mariana na ponta 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mariana na ponta 8 Mariana na ponta 8 É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito Se enrola, bate, joga, gila, gila, gila Começou, vai Começou, vai Começou Começou NÃO!!! Tchau, dadadinha! Beijo da Loli daqui, dêêêêê! Mua! Viva Mariana! Viva uma, dois, é três, é uma! Viva Mariana! Viva Mariana! Viva uma, dois, é três, é quatro, é uma! Viva Mariana! Viva Mariana! 1, é 2, é 3, é 4, é 5 é 1, é 2, é 3, é 4, é 5 é Viva Mariana! Viva Mariana! Viva Mariana! Viva Mariana! Viva Mariana! Viva Mariana!